Bom, então pessoal, continuando a parte 1 do curso de dados ambientais do Simbioma 11, eu vou agora passar pelo... dentro da parte 1 que eu apresentei no vídeo anterior, que seriam as etapas de análise de dados ambientais, eu vou passar etapa por etapa e tentar explicar mais ou menos como é que a gente vai organizar essa sequência de conhecimento, os passos dentro da análise de dados ambientais que eu vou entrar para cada etapa dessas que a gente colocou como sendo a sequência quase natural de análise de dados. Depois, mesmo dentro dessas etapas, eu vou explicar melhor como funciona para o Big Data e para a análise de dado técnico, essas etapas que, às vezes, alguns autores têm mais, alguns lugares têm menos, depois eu vou explicar direitinho. Aqui eu vou abordar já etapa por etapa, eu acho que dá para fazer as sete e um vídeo só, vamos ver. Então, na etapa 1, que é a de perguntas, seriam as noções básicas, eu vou passar o básico de noção do que são os dados ambientais, o que a gente tem de informação, quais são o tipo de dado que a gente vai analisar e daquela introdução lá que eu dei de quais são os dados que eu já trabalhei, eu vou incluir também os dados com mais detalhes, mais fontes de dados e mais informações sobre como são esses dados e como que a gente usa esses dados. Eu vou abordar as fontes e relações desses dados, o tempo e o prazo para a execução das análises, porque tem algumas análises, às vezes, que a gente pensa que são bem legais de fazer, mas que elas vão demorar muito tempo para fazer, então, às vezes, você precisa de um resultado em uma semana, um mês, e a análise daquele dado só para processar, ele vai demorar dois, três dias. Se você errar duas, três vezes, você já perde o prazo. Então, isso é uma coisa importante para colocar no começo. a consolidação de expectativas e objetivos do que você pretende fazer de análise de dados. Em geral, a gente não faz análise de dados sozinhos, ou então a gente não faz uma análise não com tanta frequência, uma análise autoprovocada, né? Eu não decido que vou fazer uma análise e saio fazendo. Apesar de, às vezes, acontecer, mesmo que eu tenha uma ideia do que eu vou analisar, eu vou conversar com alguém antes para ver se aquilo é útil, para depois efetivamente fazer. quais são as informações ambientais que a gente usa, que vai estar relacionado aí com as fontes, e os recursos de dados brutos. Quais são os recursos que eu, os principais que eu uso, pelo menos, de fonte, formato, de onde eu uso, por que que eu uso, e como que a gente baixa esses dados, ou que a gente acessa esses dados para usar o serviço direto, para poder usar os dados de tanto espaciais, quanto de dados científicos, né? Aqui, a segunda etapa é a de preparar esses dados, preparar o conjunto de dados que eu vou depois fazer todos os passos seguintes. Então, é a abordagem dos bancos de dados, conjuntos de dados, que seriam os datasets, e o software que você vai usar. A gente vai cobrir a compreensão e estrutura de banco de dados, tudo razoavelmente, eu vou tentar aprofundar o mínimo, para a gente conseguir entender do que a gente está falando, e aí, se as pessoas tiverem mais ou menos dúvidas, eu aprofundo mais naquele tema específico lá para frente. Então, a compreensão e estrutura do banco de dados, dados e dos dados que eu vou trabalhar, definição de um conjunto de dados, que são os datasets, o software para trabalhar com os conjuntos de dados e com os bancos de dados, quais são os softwares que eu uso, e quais são os mais usados, a relação dos dados entre eles, e o tempo e espaço que eu vou abordar para essa análise. Então, qual que é a janela temporal que eu vou trabalhar, e qual que é a área espacial que eu pretendo fazer análise. Isso é uma coisa que, geralmente, ou eu vou fazer no começo, ou no início das análises eu já vou ter que definir, porque pode ser que caia naquele problema do tempo, pode ser que eu tenha um dado que vai demorar demais para eu analisar, e que se eu fizer uma abordagem, por exemplo, do estado que eu moro, pode ser que funcione melhor, então que eu consiga chegar, encontrar conclusões interessantes para depois ampliar para o resto do país, ou no município que eu moro, para depois ir olhar os estados e assim por diante. Então, o espaço não só é importante se eu vou usar um dado espacial, mas também para eu limitar qual vai ser o alcance da minha análise, e se ela vai ser útil. A relação dos dados, do tempo e o espaço, a planilha, aí as ferramentas já entrando no software, planilha Excel e Google, que eu imagino que a maioria das pessoas vão entender, mas eu vou passar por um básico ali, para quem não conhece, quais são as ferramentas que a gente mais usa, de gráfico, de filtragem, de dado, tem algumas coisas novas da planilha Google, que tem uma integração de outras fontes de informação, outros tipos de gráfico, esse daí eu acho que pode ser útil. O R, o R como um todo, se você procurar nos lugares só R, geralmente você vai ter muitas respostas, e não necessariamente vai achar o software. O R-Cran é o projeto. E o R-Studio, o R-Studio online, bibliotecas do R, como que você faz para... Às vezes a pessoa fala para você de algo que é feito com R, e quando você vai tentar fazer, não funciona. Às vezes é por configuração, por instalação, o que você precisa instalar, onde que a pessoa está usando, quais são as restrições, por mais que ele seja um software livre e muito amplo, você consegue fazer muita coisa com ele, ele não necessariamente vem pronto para você. Uma das características, geralmente, desses softwares abertos, é que ele vem de um jeito que você tem que dar uma... mexer alguma coisinha ali no começo para ele fazer exatamente o que você gostaria que ele fizesse, ou o que você já viu alguém fazendo com ele. A mesma coisa para o banco de dados. A gente vai abordar banco de dados estruturado, SQL, eu uso o PostGRI SQL e MySQL, e o PostGIS dentro do PostGRI SQL, e agora, recente, naqueles treinamentos, eu comecei a olhar um pouco o BigCary, que eu vou abordar também, que é um formato... Ele usa o SQL também, a parte espacial dele é muito parecida com o SQL, com o PostGRI, com o PostGIS do PostGRI SQL, mas é online e é meio para Big Data, e você consegue acessar nele direto as fontes de informação de grandes bases de dados públicas. Eu vou abordar isso para frente também. E os sistemas de informações geográficas, que seriam o QGIS, a QGIS, e os serviços de sistemas de informação geográfica, para poder usar junto com os dados que a gente usa, as planilhas, o banco de dados, etc. Então, acho que vai dar para fazer a etapa 3 nesse vídeo, no próximo eu faço as seguintes. A etapa 3 é a limpeza e o log. O log, na verdade, começa lá atrás, desde o início do processo, mas eu vou abordar a forma de registrar o que você está fazendo aqui nessa etapa 3, e a configuração do conjunto de dados, a limpeza e formas de fazer isso com as ferramentas que a gente vai olhar. Vai ser abordada a validação visual, que é você olhar um dado e ver se ele é coerente já só no olho, só de você olhar e passar o... e tentando entender a informação, você já encontrar coisas que podem indicar que aquele dado precisa ser corrigido ou alterado, alguma coisa, para depois você começar a trabalhar com ele. os registros de mudanças, fontes e premissas, que seria esse log, o que está acontecendo ao longo do tempo com o dado, e para depois ficar mais fácil de você relatar como você chegou no resultado, e também ver se o resultado que você chegou faz sentido com essa informação toda. Os campos desses dados, as chaves, o que são chaves e o que eu uso como tanto campo quanto chave nesses diferentes formatos de dado para depois ser analisado. Então, numa tabela ou numa planilha, como que eu considero, dentro do banco de dados, como que eu considero, dentro do dataset do R, como é que eu considero, e quais são as... tem algumas características bem padrão dessas plataformas, que se você começa analisando de um jeito diferente, ele já estraga várias... você já começa com uma análise muito mais difícil, porque o programa vai dar problema, ou a análise vai trazer informações que você não esperava. Então, tem algumas regrinhas ali que é bom... ou se elas não forem abordadas aqui, você tem que ter na cabeça que pode ser que a sua análise não está dando certo por conta de alguma coisa que todo mundo faz e você não sabe que todo mundo faz. É porque a gente não está acostumado com o que ele sofre. A data de validade desse dado, o que eu vou considerar como sendo uma taxa de atualização, se eu preciso atualizar ou não essa informação sempre, quando aquela informação tem que ser atualizada. Depois, o QGIS, os plugins do QGIS, o processamento, o complemento e o Python dentro do QGIS. Isso entra um pouco no curso de 2020, mas aqui eu vou abordar mais o que tem hoje e o que dentro desses plugins do processamento a gente vai usar no curso. Só mais voltado para o que a gente está fazendo da análise de dados aqui. O QGIS agora ainda tem uma integração com o R, mas antigamente ele era o R via processamento, tinha um adicional lá que você colocava no processamento e hoje ele é um plugin. Então tem um plugin para acessar o R instalado na sua máquina. Eles funcionam bem também juntos. E, por fim, a validação de dados espaciais que é a verificação de topologia do que eu comentei lá, do que eu comecei a fazer com o sistema cadeia de custódia no serviço florestal. Mais que sempre, a gente tem que ter isso na cabeça, de como a gente valida, por exemplo, o dado científico. Eu vou olhar uma informação, filtrar, por exemplo, pelo campo de estados do Brasil, e se eu olhar os estados do Brasil, às vezes não estão dentro do estado. Pode ser que tenha informação que está lá como Minas Gerais, mas que, na verdade, o dado está aqui no Espírito Santo. Eu posso usar essa informação espacial tanto para validar uma informação correta, quanto para suspeitar de que aquele dado tem paridade ou não, se isso não bate, se essas informações não batem. Então, aqui está a etapa 3 da parte 1, o que a gente vai fazer lá para frente. Eu vou encerrar o vídeo aqui e continuar no próximo. Então, por enquanto, obrigado.